Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui no Wild Horse Island pra falar da atualização da Training Island Training Island, né? Parte 2 e ficou muito legal e muita gente tá com dúvida eu peço desculpas pela demora do vídeo, mesmo outras youtubers tendo postado já muita gente ainda tá com dúvida então eu espero que esse vídeo sirva e ajude, né? Quem ainda não entendeu muito bem o que se faz eu falei que ia postar há um tempo atrás, mas acabou não dando certo, tá bom? Bom, mas hoje saiu o vídeo então, bora lá Você me fala, ô Ana, mas o que mudou nessa atualização? Não tem nada que mudou? Gente, tem sim uma coisa muito legal que mudou nessa atualização e como que a gente faz pra executar os novos movimentos, a gente tem novas emoções e muito mais Bom, primeiramente, o mais barato é o Piafê como que você compra ele que é, no caso é um passo de adestramento muito fofo e ele é específico assim, sabe? na vida real ele é executado pelos Frisians, né? na maioria das vezes mas não que outras faças eu não posso fazer mas eu sempre deixo nos Frisians que eu acho muito legal eu acho um passo muito fofinho Bom, como é que a gente consegue ele? primeiramente, a gente tem que comprar ele então, a gente vai fazer assim vamos treinar eu indico como é que chama? esse daqui que é o primeiro tá bom? porque dá pra você formar muito coração muito coração muito vou mostrar olha gente 5 skill points né? não sei como é que fala muito bem mas a gente clica aqui na fotinha no perfil do cavalo onde a gente tá apontando a setinha e clica aqui olha onde tá esse negocinho aqui vi não sei ler skills daí eu já tenho 3 nela só que é e esse é o piafê como é que a gente compra? primeiramente eu vou pegar um cavalo aqui que ele não tem nenhum estilo eu acho que ah, esse daqui tem eu não sabia tá, vamos lá esse daqui não tem certeza aí vai esse daqui vai aparecer isso você clica aqui em learn e aqui ó tem todo gente e você vai treinando pra juntar você viu eu ganhei 5 então você vai treinando vai treinando vai treinando você vai ganhando juntando até você conseguir esse daqui ó que é o piafê ele é mais barato né? então eu tô indicando ele ele é 125 skills então você tem que treinar várias e várias vezes pra você conseguir e como que a gente executa ele? clica em emoções eu acredito que ele seja o único que a gente clica em emoções mas ó daí é o primeiro olha que graça bom agora eu vou pegar um cavalo que já tem os outros agora que eu acho que vocês conseguirem entender eu acho que esse daqui é pro mais que tem tinha no meu summer também ele tá lá na minha island então tô com preguiça de pegar ele gente esse cavalo não tem equipamento? ah é pra ter ah tem desculpa que me dá brininha que eu falo que eu sem equipamento não consegui nada bom também ó temos a parada deslizante a parada deslizante eu acho que o pessoal tem mais dúvida ah eu não vi peraí vamos dar o outro ó é a parada deslizante é assim muita gente tem dúvida na hora de ir fazer ela então a gente clica em correr e segura o botão de parar olha que graça é isso você comprou os quarter horse tá bom eu mando um oi pra vocês aí olha muito fofo tem uma quarter também muito legal e ele eu acho que 800 ou 700 e ele é bem carinho sim mas o que eu mais gostei mesmo foi de montar em duplo gente sim tem como montar em duplo agora tipo você consegue um dá pra ir na garupa do outro eu vou montar aqui rapidinho eu já volto com vocês bom gente é aqui olha olha isso ele fica meio bugado pra quem monta na garupa mas é muito legal tô com meu amigo aqui um inscritido também é muito bom muito da hora bom agora eu vou parar aqui calma aí bom agora ele vai mostrar o como é que ele chama ae o o esten e olha é muito legal ó é muito da hora o cavalando com a cabeça baixa esse eu passo tem no trote no counter e no passo agora vai no trote é no trote caramba bugou o negócio ae ai vou entropelar calma aí tem que clicar eu já vou ensinar é pra fazer gente você clica ali vai aparecer a fotinho do cavalo ali quando você anda ou trote ou vai no trote ou no counter né ae ae ele vai um pouquinho mais rapidinho olha que graça muito bonitinho agora no galop o galop é o meu favorito é no campanha não ai olha que graça é passo de adestramento esse western ai também uma graça não é olha que bonito sonho é mais fofo eu acho olha como é muito fofo acho que o western é um dos meus favoritos também mas o que eu adorei mesmo é o de andar na garupa do cavalo diremos assim que é o termo que eu mais uso né pronto ai bom mas eu acho que deu pra entender o vídeo de hoje vai ficando por ai por aqui por ai desculpa e é isso gente tchauzinho adeux tchau 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 tchau